Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Alisson e hoje eu trago um super vídeo com unboxing e primeiras impressões dessa TV Box que é uma opção boa e barata para se adquirir em 2022. Galera, eu estou aqui com a Tanix TXS, uma TV Box com Android 10 instalado, com 4GB de memória RAM e que me custou apenas R$ 200 no AliExpress. É uma boa opção de TV Box acessível, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então eu vou trazer o unboxing e as primeiras impressões para vocês verem como ela funciona, saber um pouco mais sobre o sistema dessa TV Box, sobre todo o conteúdo que vem na caixa dessa TV Box. Mas é uma boa opção, que eu acho que realmente vale a pena adquirir em 2022. Essa TV Box suporta Netflix, YouTube e muitos outros aplicativos. Tem transmissão suave em 4K, ela tem um processador AWINI H616 Quad-Core, uma GPU Mali G31, além de Wi-Fi de 5 GHz e Bluetooth de 4.0. Como eu já falei, eu estou aqui com a opção de 4GB de memória RAM e 32GB de armazenamento, mas vocês encontram outras opções com 2GB de memória RAM e 8GB de armazenamento, e 4GB de memória RAM e 64GB de armazenamento. Lembrando que eu adquiri ela por R$ 200 no AliExpress, e é bem difícil vocês encontrarem uma TV Box com essas configurações e por esse valor. Então vou estar deixando o link dela aí na descrição com o melhor preço que eu encontrei. E por favor galera, não esqueçam de um like, isso é muito importante, nos ajuda muito. Se inscreva no canal caso não seja inscrito, eu trago diversos vídeos, unboxing, guia de compras e muito mais. Então por favor se inscreve no canal. E é isso, vamos lá, vamos ao unboxing e primeiras impressões. Bom galera, eu estou aqui com o pacote, tá? Eu vou fazer a abertura aqui do pacote. O áudio vai mudar um pouquinho porque eu tirei o microfone aqui, porque estava meio que atrapalhando. Mas eu vou tentar abrir aqui, sem nem ficar o produto. Ela vem bem embalada, como vocês estão vendo. Por isso que eu falei que eu vou deixar o link do vendedor aí na descrição, tá? Tem muito bem embalada, tem muita embalagem mesmo. Aqui está a TV Box, vê se encaixa, tá? Mas eu optei lá pela opção sem encaixa. Vocês podem escolher, se vocês escolherem os modelos, tem alguns modelos que já vem com encaixa. Mas eu optei aqui pela opção sem encaixa. Primeiramente eu vou mostrar aqui, ó. Ela vem com um cabo HDMI, como vocês estão vendo. Um manual, aqui em inglês. Um controle simplesinho. Vocês podem optar também pelo controle por comando de voz. Mas eu escolhi essa opção, tá? Mais barata mesmo. Vem com a fonte. Uma fonte... Tem uns selos aqui em cima. Bem simplesinha. Levinha. E aqui está a TV Box. A TANIX. Ela tem uma antena, tá? Isso é muito bom em questão de captura de sinal de Wi-Fi. Então se o seu roteador está distante, caso você queira essa TV Box para utilizar no quarto e o roteador esteja na sala ou em outro quarto, essa antena vai facilitar muito a captação do sinal de sinal, então é muito top. Ela tem um display aqui na frente que quando ligado exibe as horas. Aqui do lado, ela tem uma USB. Do outro tem uma entrada para cartão. Cartão de memória, tá galera? Aqui atrás ela tem a entrada para fonte, uma entrada HDMI, a entrada Ethernet, uma entrada Ethernet, duas USBs e aqui é o AV, para vocês comprarem um cabinho. E caso a sua televisão seja da antiga, vocês podem conectar o cabinho aqui, que vem com dois plugues, que é um vermelho e um amarelo, para poder estar utilizando naquelas TVs de tubo mais antiga. Mas é uma boa opção, bem bonita, como vocês estão vendo. Bem construída. Ela é pesadinha, tá galera? Apesar de ser pequena e compacta, ela é bem pesadinha. Aqui estão algumas informações atrás. E é isso aí. Agora vamos lá para o teste de fluidez e vou mostrar para vocês as configurações dela. Tudo sobre essa TV Box lá na tela do meu monitor. Galera, eu já instalei aqui a TV Box no meu monitor, através do cabo HDMI. Coloquei ela em cima dessa caixa aqui para vocês poderem ver melhor ela funcionando. Ela tem um display aqui na frente que exibe o horário. O controle dela é bem simples. Tem outras opções de controle também, um com comando de voz. Mas eu escolhi essa opção bem simples, tá? Ele tem alguns comandos numéricos. Tem a opção de mouse aqui. Vocês clicam e ativam a setinha. Tem aqui esse ícone da casinha, que é para voltar para o menu inicial. Os três tacinhos é para acessar as configurações de qualquer aplicativo que vocês estejam navegando. Essa setinha aqui é para vocês voltarem. Tem os comandos aqui de direção. Tem o botão de OK. Menu mais e menos. A opção de mudo. E o botão Power para ligar e desligar a TV Box. Quando vocês instalam ela pela primeira vez, esse é o menu que aparece. Ela já tem alguns aplicativos instalados, como YouTube, Google, Netflix. Tem aqui o COD, que está com o nome Alice UX. Mas é o aplicativo do COD. E esse Alice UX é a interface aqui desse Android modificado. A interface dessa TV Box. Descendo aqui tem a opção de bandeja. Que mostra os aplicativos que já vêm instalados nela. No caso tem aqui o iScreen. Que é para... Como é que fala? Espelhar a tela do smartphone. Tem o Aptoide. O Google Chrome. Tem o gerenciador de arquivos. Galeria. Tem o aplicativo do Google. Tem aqui Netflix. PreStore. YouTube. Então, ela é uma TV Box bem completa. Já vem com diversos aplicativos de fábrica. E vocês podem instalar aqui também o TV Express. O My Family. Pode instalar o Amazon Prime. Disney Plus. Paramount Channel. Ou qualquer outro aplicativo que esteja na PreStore. Ou caso vocês não encontrem na Play Store. Pode baixar aqui direto do Aptoide. Ou se não, o APK. Pelo Chrome. Tá? Tanto faz. A primeira coisa que vocês devem fazer quando ligar essa TV Box. No caso, se vocês resolverem adquirir. É configurar. Eu ainda não fiz a configuração. Mas é bem simples. Vocês vão na engrenagem aqui. Tem essa opção aqui. Clicam. E aqui já aparecem as opções de configuração. No caso, a primeira é para vocês conectarem a uma rede Wi-Fi. Eu sugiro que vocês utilizem o cabo. Porque a transmissão de dados é bem melhor. E caso vocês queiram assistir em 4K. Fica bem mais fluido. Mas, como eu já falei. Essa TV Box tem um antenhinho aqui. Que facilita muito a captação do sinal Wi-Fi. E ela tem a opção de Wi-Fi 5.0. 5G na verdade. Que é bem mais rápido que o Wi-Fi comum. Que é o 2.4. E vai te dar uma fluidez melhor. Na maioria dos arquivos de vídeo. E até para ouvir músicas. Ou o que você quiser. E dá até para vocês jogarem através de aplicativos de jogos em nuvem. Como xCloud e GeForce Now. Para configurar o Wi-Fi é bem simples. Vocês clicam nessa opção. Selecionam a rede que você quer. E colocam a senha. É bem simples. Ela tem a opção Bluetooth também. Para vocês conectarem qualquer dispositivo de áudio. Seja um som. Ou também um controle. Caso vocês queiram controle de jogos. O que vocês quiserem. Vocês podem conectar através do Bluetooth. Aqui é a opção de conta. Vocês podem adicionar sua conta do Google. Para poder ter acesso aos serviços do Google. Como o YouTube. Na verdade já dá para acessar o YouTube sem colocar a conta. Mas a Play Store. Para baixar aplicativos e tal. Vocês vão precisar dessa conta do Google. Instaladas. Então vocês podem colocar aqui. Vocês clicam. E selecionam ali Google. Também tem para vocês colocarem uma conta no AppTod. Caso vocês queiram. Tem aqui a opção de aplicativos. Que vai mostrar os aplicativos. E as configurações de cada um. E tem a última opção. Que é para vocês configurarem a TV Box. Primeiramente. Vocês tem que mudar a linguagem. No caso aqui está em inglês. Vou colocar aqui para português. Brasil. Onde que está? Português Brasil. Depois disso. Eu vou mudar aqui o fuso horário. Deixa eu ver aqui que fuso horário está. De Hong Kong. Vou colocar aqui um fuso horário. Brasileiro. Galera. Desculpa a zoada aí. Que vai passar mola. Tal. Porque está de dia. Aqui. Colocar São Paulo. E a parte de configurações. Tem diversas opções. Para vocês aí. Mexerem. Caso vocês queiram. Tem aqui. A configuração do mouse. Da opção mouse. Tem exibição. Som. Armazenamento. Ela tem 32 GB de armazenamento. Tem aqui. Protetor de tela. Localização. Segurança. E restrições. Acessibilidade. E redefinir a TV Box. Como vocês estão vendo. É bem simples de configurar. Deixa eu voltar aqui para o menu inicial. E eu vou mostrar aqui para vocês. É. O YouTube. E a resolução que ela consegue rodar. Aqui os vídeos do YouTube. Deixa eu escolher aqui um vídeo qualquer. Deixa eu ver aqui um vídeo. Aqui eu acho que dê para rodar em 4K. Deixa eu ver. Tem os desenhos aqui. Deixa eu ver se consigo fazer rodar em 4K. Acho que esse daqui. Deixa eu tentar aqui. Aparecendo as propagandas aqui. Vou lá. Dar um pause aqui. Para não dar direitos autorais. Deixa eu ver aqui se tem a opção 4K. Bom. Esse vídeo não tem a opção 4K. Deixa eu escolher outro aqui. Deixa eu ver. Geralmente música tem. Deixa eu ver aqui uma música que tem a opção 4K. Deixa eu ver. Deixa eu ver essa daqui. Dar um pause. Deixa eu ver se tem. Aqui tem. Aqui é a opção 4K. Mostrar para vocês que realmente roda. Ela transmite conteúdos em 4K. Vai depender muito aí da sua TV. Do seu dispositivo de imagem que vocês vão utilizar. Mas. Aí. Ela roda assim em 4K. Tranquilamente. Está mudo, tá galera? Para não dar direitos autorais. Mas. Mas. É bem top. Essa TV Box. Realmente vale a pena. Como eu já falei. Dá para vocês jogarem. Aplicativos de streaming de jogos em nuvem. Como o Xcloud. GeForce Now. Então vocês vão conseguir jogar tranquilamente. Vocês podem assistir a Netflix aqui. Em 4K. Caso vocês tenham uma conta da Netflix. Que ofereça essa opção. Como é a primeira vez que ela está instalando. Então. Vai demorar aqui um pouquinho. Vou até tirar. Mas tem a Netflix, tá? E. Eu tenho o Google Chrome. E dá para instalar diversos outros aplicativos. Como eu já falei. Então galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês realmente. Tenham gostado. Lembrando que eu vou deixar o link dessa TV Box. Aí na descrição. É. Com o melhor preço de mercado que eu encontrei. E. É. Não esqueça o like. Isso é muito importante. Nos ajuda muito. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. E até a próxima. Valeu. Fui.